Oi gente, tudo bem com vocês? Graças a Deus, comigo está tudo bem, eu espero com vocês que esteja tudo bem também. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Antônia na Cozinha e para o vídeo de hoje eu quero fazer juntamente com vocês uma costelinha de porco frita bem suculenta. Achei a gordura esquentando, aqui eu vou jogar um pouquinho de sal com alho, lembrando que o meu sal com alho não tem muito sal, tá? Envelope de sazão de carne, um pouquinho de pimenta do rendo, pimenta calabresa, um pouquinho também de colorau, um pouco de vinagre, pequeno mesmo, tá? Misturar aqui todos esse tempero, eu comprei essa costela, não tem nenhum osso, que beleza, só tem carne. Colocar ela na panela, né? Para começar a fritar, agora eu faço o seguinte, quando ela começar a agarrar aqui no fundo da panela, fazer aquele fundinho, eu vou pingando água e tampo, vou virando, vou virando, aí ela vai fritar e vai ficar suculenta, não vai ficar com aquela carne seca, beleza? Vou tampar aqui e deixar ela dar aquele fundinho. Vou olhar aqui se tá, olha, já tá secando, gente, tá vendo? Ele vai secar essa primeira água, a própria carne que solta, né? O líquido que a carne solta. Daí, quando ela secar, começar a dar aquela rapinha, vou pingando água quente, tá? Tem que ser água quente, pra ela continuar a quentura dela, pra não esfriar. Se você colocar água fria, ela vai esfriar, né? Então, aí, então, aí, vou colocando água quente, já deixa uma baseia reservada de água quente. Como que ficou o fundinho, tá vendo? Ó. Ela já começou a fritar, olha pra vocês verem, não tem gordura demais, só tem um pouquinho, fritar com pouquinho a gordura, tá? Ela já solta um pouquinho, né? Então, é o suficiente da carne. E eu coloquei só mais um pouquinho, porque se colocasse ela sem gordura nenhuma, ela iria queimar, né? Agora, eu vou jogar a água quente. Vou dar uma mexida aqui. Sempre quando você colocar a água quente, dá uma mexida, vira ela. Ela vai soltar esse fundo todinho que está aqui e o sabor vai penetrando na carne. Vai ficar deliciosa, gente. Ela vai ficar bem suculenta e não vai ficar aquela carne dura, tá? Que sempre carne de costela, ela fica com aquela carne seca. Mas essa daqui não vai ficar. Igual eu mostrei pra vocês no início, só um pouquinho de óleo. A gente vai fritando ela aqui, ela vai ficar não aquela costela gordurosa e também macia, tá? Bem saborosa. Quero mostrar pra vocês uma experiência, tá bom? Eu, para partir chuchu, eu faço assim, ó. Parto ele. Todo mundo sabe que quando a gente parte o chuchu, ele tem aquela colinha, ó. Tá vendo? Então, pra não grudar a sacolinha na mão, eu esfrego ele assim, ó. Eu parto ele e esfrego ele assim. Olha bem pra vocês como é que fica, ó. Tá vendo como é que fica, ó? E sempre quando você for descascar o chuchu, descasca dentro da água e faz assim, ó. Molha, esfrega. Faça assim, ó. Agora, ó, não cola mais na mão, ó. Não gruda mais a sacolinha na mão, ó. Bem facinho, gente. Tá? É uma dica que eu estou passando pra vocês, porque eu faço assim, ó. Vou tirar a casca dele escolda agora. Tá prontinha, gente. Olha aqui pra vocês verem, ó. Não ficou com muita gordura. Tá bem macia. Olha. Olha aqui pra vocês. Pode fazer assim. Quer ver? Eu vou pegar um pedacinho pra vocês verem. Olha como que ficou. Bem macinho, ó. Tá vendo? Viu o pedaço? Olha aqui, ó. Vai ficar bem macio. Agora eu vou jogar essa cebola aqui pra ficar mais saborosa. E vamos dar uma mexidinha aqui nessa cebola. Pra pegar esse gostinho gostoso aqui. Que costela linda, gente. Vou pegar um pouquinho só de água. Só pra soltar. Rapinha que fica no fundo. E pegar o tempero da cebola. Não gosto da cebola bem cozida. Eu gosto dela um pouco ao dentro. Só tampou um pouquinho aqui. Um minutinho pra ela só amolecer um pouquinho. Tá bom? Ficou pronto o meu arroz. Olha como é que ficou o arroz sortinho. O chuchu ficou pronto também. Tem alguns com a casca. Porque eu gosto de deixar a casca do chuchu. Quando ele tá novinho, molinho, a casca, eu deixo, tá? E o feijão já está pronto. Tinha a costela. Olha aqui, gente. Tá vendo? Nessa gorrinha aqui de carne aqui, ó. Eu não sei como é que vocês falam. Eu falo gorrinha. Aí eu faço uma farofa deliciosa. Prontinho o meu almoço. Olha que show. Então, gente, é isso. Ficou pronto o meu almoço. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Dessa delícia aí de como fazer uma costelinha suculenta e bem fritinha. Ela fica com a carne bem molinha. Não fica com aquela carne seca. Ela fica suculenta. Se você gostou, deixa o seu joinha aí, seu comentário aí, tá bom? Muito importante o seu joinha, o seu comentário. É muito importante você compartilhar, tá bom? Compartilha nas redes sociais aí com seus amigos, família, no grupo do WhatsApp, Instagram. Deus abençoe a todos vocês. Um grande beijo. Até o próximo vídeo.